Desculpa te incomodar, filha, mas você já recebeu? Papai, eu já disse que esse dinheiro é pra pagar a minha formatura e o meu diploma. É que agora eu preciso que você me ajude porque estamos apertados. Mas é o cumulo. Você esqueceu que o Mariano pagou a sua dívida do aluguel e pagou com o que estávamos juntando pra casar? De onde você quer que eu tire mais? De onde, papai? Você sabe que eu ganho muito pouco? Se você se preocupa com a mamãe e comigo, tem que procurar um emprego melhor. Procura, papai, procura! Aurora, posso jogar bola com os meus amigos? Deixa, vai ser rápido. Tudo bem, mas não faz muito esforço. É incrível o carinho que o Pablinho sente por você. Ah, e é correspondido. Você não sabe como eu estou feliz em ser madrinha dele. Foram bonitas as palavras do padre hoje, não foram? É, é muito importante ter valores desde criança. Mariano, o que você tem? Eu posso te ajudar? Em 15 dias eu me formo e tenho dois caminhos. Um é seguir a carreira de médico particular, me relacionar com pessoas que me convêm, deixar de ser pobre ou... E qual é a outra opção? Seguir uma carreira mais humilde, ajudar as pessoas que eu amo e que mais precisam. O que faria, Aurora? Eu nem pensaria. E como eu conheço você, eu sei que vai ficar com as pessoas que você ama, não com as que te convêm. Mas eu sei que você vai tomar a decisão que for melhor. Ai, finalmente chegou o grande dia. A formatura do Mariano, que vai marcar o início de uma nova etapa para a carreira dele. Claro! E ainda mais com a nota que ele tirou na monografia. Ai, foi com menção honrosa, meu amor! Eu disse que esse rapaz ia chegar muito longe. Ai, bom, mas ainda falta para ele ser o que eu quero. Ai, Teresa. É, mas já é um bom começo. É sim, minha querida. E olha, não é porque fui eu que fiz, mas ficou muito lindo esse vestido. Ficou lindo em você, querida. Ai, ele ficou mesmo, madrinha. Vai gente muito importante nessa festa de formatura. E eu, como a namorada, tenho que estar impecável. A única coisa que me preocupa é... que o Mariano fique sabendo que o diretor do hospital é o pai da Aurora. Pois não deveria ter convidado. É a filha do diretor. Não tive como evitar. E se o Mariano ficar chateado porque não falou antes? Sabe como ele é orgulhoso. Sempre quer fazer tudo por ele mesmo. Pois é. Mas depois eu dou um jeitinho nisso. Ai, Teresa. Ai, madrinha, obrigada. Minha linda... Que bom que você passou na prova. E com honra, filho. Eu estou muito emocionado. Muito obrigado, pai. E na hora que falaram que você era o melhor da sua turma... Esse é meu filho, caramba. Estou muito orgulhoso de você. E não imagino o quanto eu sou grato ao senhor, pai. É resultado de muito sacrifício. O senhor trabalhou demais para me ajudar. Tudo valeu a pena. E o esforço foi todo seu, filho. A honra e o diploma que você tem... Foram bem merecidos. Muito obrigado, pai. Quer saber, filho? Esse dia... É o dia mais importante da minha vida. Esteja onde estiver. Sei que a sua mãe está com a gente agora. E também está feliz. É uma pena. Seu pai tem tanto trabalho... Que não vai poder ir à formatura do Mariano. Ele nos convidou com tanto carinho. Quer mesmo ir sem o papai, mamãe? Claro. É uma ocasião especial. Ai, meu amor. O seu namorado é um grande médico. Não está orgulhosa? Estou muito. Eu sei que a partir de agora... Tudo vai começar a melhorar para a gente. Você tem ao seu lado um grande rapaz, filha. Apoia ele. Cuida dele. E vai ver que juntos... Vão conseguir tudo o que sonharam. É. Eu esperei muito por esse momento... E finalmente chegou. Com o meu apoio, o Mariano vai subir muito rápido na carreira. Você vai ver. Eu sei, Teresa. E não sabe como sonho com o casamento de vocês qualquer dia desses. Tudo vai depender se a festa de hoje for um sucesso. Ai, por isso eu quero ir logo para ver tudo o que ele preparou. Ai, eu também. Mas ele estava muito nervoso e muito emocionado. É. Ele estava que nem um maluco arrumando tudo. Então eu espero que de verdade ele me surpreenda. Vamos, mamãe. Ah, não. Espera. Me ajuda a colocar essas flores aqui. Você está maluca? Isso aí é horrível, mamãe. Mas são as que você usou na sua primeira comunhão. Ai. Por isso que elas estão feias. Estão velhas e horríveis. Ai. Deixa, mãe. Não vai me expor ao ridículo na frente de todas as pessoas... Que podem me ajudar na carreira do Mariano. Teresa. Você tem vergonha de mim? Da sua própria mãe? Ai, mamãe. Por favor. Não comece com seus dramas. Hoje, não. Anda, vamos que já está tarde. Mãe, anda logo. Vamos. Não poderia subir um pouquinho mais, por favor? Olha, aqui entre nós esse vestido está muito bonito. Eu sempre tive muita cintura. Eu tinha 58 centímetros de cintura. Bom, isso deve ter sido há muito tempo. Então, vamos medir para tirar essa dúvida. Me dá aqui a fita. Pensando bem, acho que está ótimo do jeito que está. É claro, com uma costureira tão boa como a minha joaninha, não é para menos. Estilista de moda. É isso aí. Ai, dá para ver que seu marido gosta muito de você. Ai, ele elogia muito o seu trabalho. Ele não é meu marido. Deus me livre. Sou viúva. Uma viúva respeitável. Pois eu sou um solteiro respeitável. Pois eu também sou viúva. E adoro os solteiros. Ai, caramba. Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus. Você me acertou. Você me afetou. Ai, me desculpe. Me desculpe. É que eu estava tentando ajeitar a agulha. Não se mexa. Espera, espera, espera. Joaninha, Joaninha. Me faz um favor. É melhor deixar assim. Se o moço diz que eu estou perfeita, então que fique assim. Eu vou tirar. Me ajuda a descer. É claro. Chega um pouco mais perto. Não fique com medo. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Prontinho. Ai, com licença, eu vou me trocar. De nada. Ai. Pode ir. Você é um conquistador barato. Como assim? Eu? Mas eu não fiz nada. Olha, é melhor se apressar, Joaninha. Estamos atrasados para a festança do Mariano. A festança que me aguarde. Obrigada, senhor. Vem. Vem, mãe. Eu te ajudo. Obrigada. Obrigada. De nada. Tem certeza que é ir? Ai. Olha só esses carros. Eu não sei como o Mariano fez para conseguir esse lugar, mas lá a terraça é um lugar exclusivo, mamãe. Olha, filha. Não, olha. Eu acho que é ali. Olha. Não. Não. Não, não pode ser. Mas é o endereço que o Mariano anotou. Vamos. Vamos logo. Anda. Vamos, vamos, vamos. Eu fui lá e... Vocês acreditam nisso? Mas você foi lá? Eu não gostei do meu avô. Eu acho que está tudo, né? Ele não deu para resolver tudo pessoalmente? Não deu, mas eu vou conseguir. Olha, filha. O Mariano está ali. Isso mesmo. Atenção, atenção. Minha namorada chegou. Bem-vindos. Mariano, muito obrigada. E parabéns. Obrigado por ter vindo. Meu amor, realmente você está muito linda. Galera, galera, atenção. Quero apresentar a vocês a minha namorada. Por ela eu estou aqui. E por ela estou festejando que agora sou médico. Obrigado, Tereza. 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 Para, não faz isso. Chega, chega, chega. Muitos sabem que quando a minha mãe faleceu, eu larguei os meus estudos e... A Tereza me fez voltar. Ela também é a minha luz, o meu incentivo. É o amor da minha vida. O amor é lindo. Maravilha. Vem comigo. Essas são as enfermeiras do meu plantão. O Juan trabalha na cozinha e... Prazer. Os outros eu acho que já conhece. São amigos da faculdade e... Vizinhos, todos nossos vizinhos. Mariano, e você não vai me apresentar como seu primeiro paciente? Claro, e também como meu futuro afiliado, não? É. Deus te abençoe, Mariano. Porque graças a você, meu filho foi salvo. Todos nós aqui gostamos muito de você. Além do mais, você falou muito bonito. Um viva pro Mariano! Xitibumabimbumbá! Xitibumabimbumbá! Alabim! Alabau! Alabim! Alabau! Mariano! 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 Tereza, vem cá. Tereza, o que foi? Aonde você vai? Pra longe. Pra bem longe daqui. Por que tá fazendo isso? Eu não tô entendendo. Foi inútil pra você. Tudo que eu disse foi em vão. Você jamais vai ser o homem que eu sonhei. Você sempre vai ser o medíocre. Você tem consciência do que tá falando? Eu pareço um medíocre só porque eu quis festejar o dia mais importante da minha vida com as pessoas que me amam e me apoiam. Ai, por favor. Você sabe muito bem que essas enfermeiras e essas pessoas não podem te ajudar. Elas só querem a sua ajuda, Mariano. Tá bom, já chega. Chega, Tereza. A gente combinou que o dia da sua formatura ia ser o primeiro passo pra nossa vida. E é. Mas não é por isso que vou deixar de lado as pessoas que estiveram comigo esse tempo todo. Mas você me prometeu, Mariano. Eu prometi que convidaria o doutor Ledesma, o diretor e outros médicos que talvez nem sequer venham. Mas não vou deixar de compartilhar o momento mais importante da minha vida com as pessoas que eu gosto. Eu não entendo por que você gosta tanto deles. Eles nunca te deram nada, Mariano. Acha pouco que tenham ficado comigo durante a doença da minha mãe? Todos e cada um deles contribuíram de algum jeito pra eu ser médico. Ah, é? E como? Eu nunca vou me esquecer do Roberto que me deu meu primeiro livro de medicina porque eu não podia pagar, por exemplo. A dona Joana, o meu primeiro jaleco. E eu posso mencionar cada um deles e o que eles fizeram por mim. E daí? Você também vai jogar na minha cara o que fez pela minha família? Ao invés de convidar seus amiguinhos, você devia ter tentado conseguir um lugar melhor. O que o doutor vai pensar quando chegar aqui nessa festa de gente pobre? Dá pra ver que você não conhece eles. Ao menos o Ledesma e o doutor Alcazar são pessoas nobres apesar da posição social. E pros meus amiguinhos, como você diz, o que importa é festejar comigo. Ah, é? Se você se importa mais com eles do que com o que eu penso, então fica com essa gentinha. Eu vou embora. Tereza! Táxi! Vamos, mamãe? Não! Eu sou o convidado do Mariano e eu vou ficar. Ai, santo Deus! Joaninha! O que foi? Agora ficou gago, é? Não, não, não. É que você está lindíssima. Olha, toma. O que é isso? É um presentinho pra você usar no seu pulso. E eu também tenho minha florzinha aqui, olha. É igual a sua pra que vejam que estamos juntos na festa. Ai, que lindo detalhe. É, e eu também vi no filme que é assim que eles fazem nas formaturas de gente chique. E como você vai comigo, não pode dançar com mais ninguém. Então vamos porque o táxi que eu pedi está esperando. Porque não pense que eu vou te levar assim tão elegante num caminhão. É de táxi, vamos de táxi. Vem. Você não viu como o Mariano me ofendeu? Ele me enganou. Me fez acreditar numa coisa que não é. Vamos. Não, eu já disse que não. Não vejo nada de mal no que o seu namorado disse. É o contrário. Faz bem ser leal com os amigos dele. Eu vou ficar pra festejar. E você deveria fazer o mesmo. Nem morta. Você vem comigo. Vai fazer o que eu digo. Chega, Teresa. Eu sou sua mãe e não me falte com respeito. Isso eu não vou perdoar. Como assim perdoar? Você me perdoar? Pra que eu quero o seu perdão? Como você se atreve a me bater? Você vai se arrepender. Não fala assim. Vem comigo. Me solta. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Eu vou pra onde é o meu lugar. É horrível. Quando a Teresa fala assim, me dá medo. Calma, dona Regina. A Teresa fica assim quando tá chateada, mas vai passar. Por que, Mariano? Por que a minha filha é assim? Mariano! Parabéns! Obrigado, doutor. Que bom que o senhor pôde vir. Não podia faltar? Se alguém acompanhou de perto seus estudos, fui eu. Meu irmão pediu desculpa. Você sabe, ele foi para o congresso. É, é, eu sei. Vocês dois me ajudaram muito com os seus conselhos e com os seus livros. Perdão, perdão. Esta aqui é a dona Regina e este aqui é o doutor Lebedo. Senhora, é um prazer em mim. Muito obrigado. Mariano, vamos entrar. Você tem que receber seus convidados. Tem que aproveitar esse momento. Por favor, doutor, entra, por favor. Você tem que comemorar, rapaz. Eu sei, tem um monte de gente que o senhor conhece aí dentro. Ah, é mesmo? Adoro essa música. O que houve com a Teresa? Onde ela está? Ela teve que ir. Mas não se preocupe, estamos todos aqui para festejar com seu filho. Boa tarde. Você lembra da Celina? Lembro, tudo bem? Tudo. Ai, nós viemos logo. Porque vai cair um toro. É, comadre. Vai cair um toro. Comadre, cadê a Teresa? Ela foi embora. Como foi embora? Brigou com Mariano. Quem quer saber? Eu conheço um casal igualzinho a eles. Ah, é? De quem está falando? Como assim? Como de quem? Da gente, minha Joaninha. Né, não? Ah, tá. Até parece que somos um casal. Tá bom. Mariano ainda tem o doce sabor da reconciliação. Mas você nem isso me dá, Joana. Ah, é? Luiz, acredite no seu trabalho. Já ganhou o concurso anterior. Eu não vejo por que não possa ganhar também esse. Perdão. Alô? Fernando, como vai? Está no país? Que bom. Finalmente vamos nos ver. É claro. Nos vemos lá, então. Era o Fernando? Ele vai voltar para o país? Já está aqui. Para uns assuntos de trabalho. E vem te visitar? Não. Ele pediu que eu o encontre lá no clube de golfe. Vai ficar por uns dias. Manda um beijo para ele. Mas é claro. Ah, ele tem uma das construtoras mais poderosas em nível internacional. Por que você não mostra para ele esse projeto que vai mandar para o concurso? Que isso, Arthur? Até parece que eu vou usar as influências do meu irmão com o seu melhor amigo para conseguir trabalho. Que chato que a gente não pôde ir à festa que o Mariano organizou. É, o Ramon estava feliz porque o rapaz terminou a faculdade. Disse que ia gritar aos quatro ventos. Minha mãe foi de manhã ajudar com a esperança para não faltar nada. É. O Mariano conseguiu um lugar maneiríssimo. E o Roberto ficou encarregado da música. Vinha de passar com a minha comadre. Minha mãe ajudou com a decoração e todas as coisas. Que bom. O Mariano merece isso e mais. Minha filha Teresa deve estar muito feliz ao lado dele. Tereza! 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 Você se machucou? Não. Você está bem? Não. Me ajuda. Eu não quero que fique doente. Tereza! Espera, vou pegar uma toalha. Obrigada, professor. O que foi, Tereza? O que você tem? Não, nada. Eu não devia ter vindo aqui. Você pediu para eu te ajudar. O que houve? Eu não queria te preocupar, professor. Eu só vim ver a Luísa. Luísa! O que foi, Arthur? Tereza, o que houve? Nada, Luísa, nada. O que aconteceu? Vamos. Ela precisa de um banho, trocar essa roupa, senão vai ficar doente. Não, gente, não precisa. Vem logo. Vem logo.